Sejam bem-vindos a mais um Vídeo de Your Life, mano, e sim, mano, hoje eu tô aqui, você já sabe pra quê, é pra fazer nossa famosa tier list, mostrar os 10 melhores genkais aí pra você ter utilizado em VVP, geralmente são muito utilizados em combo, ou seja, eu sei que eu não vou mostrar o combo aqui, mas, por favor, cara, essas são as melhores genkais que você vai utilizar em combo, eu sei que não são todas, essas são na minha opinião, se você tem uma opinião diferente, mano, aí fica a critério de você, mano, o que você acha, mas pra mim, essas são as 10 melhores genkais aí que você vai achar tanto pra você comprar em Hellcoin Shop, quanto você vai poder pegar ela normalmente, ou seja, tem duas genkais aí que você não vai conseguir realmente comprar com Hellcoin Shop, mas, cara, nesse evento provavelmente deve ter mais coisinhas aí com esse mega código que deve vir de Hellcoin, então deve ter coisa boa aí pra você acabar pegando, então vamos lá pro vídeo. Shifera Kuma, em 10º lugar, ela entrou pra ser uma das mais genkais mais roubadas que existem no PVP, porque ela tem um quesito muito roubado em si, que é o Kamui, mano. Cara, é um dos combos que se você souber utilizar, mano, ela é uma das mais roubadas que tem, cara. Uma vez existiu o Kamui infinito, mano, é uma pena que hoje em dia não tem mais como fazer, né, mas, cara, mesmo assim, mano, ela é bem roubada, cara, porque provavelmente a hora que o cara sair do Kamui, ele vai querer te atacar, e se ele querer te atacar, você já sabe o que aconteceu, né, ele vai no Kamui de novo. O counter dela consiste em ir pro Kamui, você pode, você mesmo, entrar no Kamui, ou seja, uma genkai muito OP, cara, muito OP. Ela é mais pela fadiga do jogador, cara. Espero que o cara tá quase vindo, aí você vai lá e usa, puxa ele de volta no Kamui, espera mais um pouco, usa também de novo, aí você vai lá, ou entra no Kamui, e deixa o cara perdido, e depois só sai pra mandar o cara de novo pro Kamui, é uma das genkais mais chatas que tem, e umas mais fortes. E fora que o X dela, cara, te deixa invisível, mano, ou seja, dependendo do ataque de Taijutsu, que o cara tem que saber onde é que você tá, cara, ele não vai encontrar. Ele só vai te pegar se for o ataque teriguado, e olha lá ainda, mano, nem sempre vai te pegar, cara, ou seja, o que deixa a nossa genkai um quesito muito poderosa, só que você tem que saber utilizar, mano, porque ela depende muito mesmo de... de... como posso dizer, ela depende muito mesmo da pessoa souber o que tá fazendo, entendeu? A pessoa estiver fazendo como? Estratégia. Tem que ser o Shikamaru, mano, com essa genkai aqui. Então vamos pra próxima. A Vingança, ou a Sun Knight, né, mano, ela tem dois modos aí. É uma das genkais mais roubadas que tem no quesito de... de combo mesmo, principalmente por esse carro aqui. Ele até que é roubado, mas não é aquelas mil maravilhas, mas sim os outros combos delas aqui pra você fazer pra combo é muito bom, mano. Realmente, mano, puxar combo tudo, counter dela, cara, é uma genkai muito boa mesmo, mano. Tem nem o que falar dela, cara, é muito boa. Eu sei que o modo dela não é umas grandes maravilhas, mano, mas mesmo assim, cara, ela é bem roubada, cara. Então, ela fica aí em nono lugar. Vamos passar a próxima já, né? A Snake Man, ou genkai do Luffy aí, você pode falar do jeito que você quiser. Ela é muito boa, mano, por ter ataques teleguiados e ainda ataques que acabam quebrando defesa e estunando muito o adversário. Ou seja, uma das melhores genkais aí que a gente tem, por isso ela fica em oitavo lugar, mano. Nossa, os ataques... a maioria deles são teleguiados, mano. Então, o que deixa ela sendo um monstro, mano. Também não tem muita graça esse bichinho, não. Mas vamos pro próximo, então. E agora, em sétimo lugar, temos a Bankai Akuma, cara. Mano, é uma das melhores genkais que a gente vai ter, questão de PvP. E sim, por ser chata. E tem um dos maiores views que a gente pode ver, tipo, de fuga, mano. É uma genkai lendária, mano. Onde seu Gijutsu e seu... Seu materasso, sim, mano. Quando você está em mais pessoas... Quanto mais pessoas vêm pra cima de você, mais eles estarão em desvantagem contra você. Não a pessoa está em vantagem. Isso que ela faz, mano. Quanto maior for a quantidade de pessoas que vieram pra cima de você, maior será o dano que ela vai dar. Nas pessoas. Mano, isso deixa ela muito poderosa, mano. Ela é principalmente utilizada tanto 1v1 quanto 2v2 e 3v3, cara. Ela é muito utilizada, mano. As genkais mais utilizadas pra fazer combo. Tá bom? Então temos aí a Bankai Akuma, assoladora de MD, mano. Não tem o que fazer, mano. Um negócio muito roubado pra acabar com MD. Nossa, ela faz jogadores... Jogadores que dependem de MD chorar, mano. Quem é que não depende de MD, né? Se for ver nessa hora. A nossa queridíssima... Em sexto lugar, Shindai Han, mano. Tem várias variações aí que vocês vão ver pela internet, mano. Mas, cara, toda ela é igual, mano. Tem muito dano. Quebra-defesa também pra pessoa não acabar utilizando juts em você. E, cara, o maior potencial dela que ela tem é o counter dela, mano. Nossa, cara. Esse counter aí é o melhor counter que a gente tem em quantidade de pessoas. Tipo assim... Não 1v1. E sim 2v2, 3v3. Cara, é muito poderoso. Mesmo assim, mano... Diz a lenda, mano. Diz a lenda que esse bicho aí, mano... Arranca quase 270k de dano. Só o counter, mano. Diz a lenda, né, mano? Vamos testar isso aí de novo, né, cara? Bicho assim roubado não tem o que fazer, né? Vamos pro próximo, então. E agora, em quinto lugar, tem o Strange, mano. Sim, o universo da loucura, né? É uma Genkai muito boa por... Ela dá muito stun, deixar muita pessoa parada. E o dano dela não é tão, tão, tão alto, mano. Mas sim, o stun dela, cara, vale muito a pena pra utilizar, fazer combo, mano. Então, é uma Genkai que eu super recomendo aí. E não vai perder... Não vai ficar tão fraca assim tão cedo, mano. Tá bom? Então pode ficar bem tranquilo se você for usar ela. É uma ótima Genkai aí, mano. Então, podemos já ir pra próxima. E agora, mano, em quarto lugar, temos a nossa queridíssima Minakaze, mano. Nossa, cara, essa daqui faz os iniciantes virarem deus do Shindolife, mano. Mano, é uma das Genkais mais poderosas, principalmente se você for iniciante, mano. Ela é muito boa, cara. Recomendo até mesmo, cara, pra veteranos, mano. Ela é muito boa, mano. Pra combo mesmo. Cara, ela... Isso aí é um improviso, mano. Só sai clicando. Sabe quando você vai jogar aquele jogo de PS2, mano? Você lembra? Você e seu amigo. E o cara começa a metralhar os botões. Então, mano. Essa daqui. Essa é o famoso spammer, mano. Pra fazer o quê, né? É a vida, né? É a vida do Minato, né? Spamar, né? Spamar ataque até tu falecer, mano. Então, já por exemplo, a próxima você já sabe que esse bicho aqui é um monstro. Então, em terceiro lugar temos Bruce, mano. Pra quem procura combos com o Taijutsu, mano. Ela é um dos melhores Genkais que a gente vai ter. Também, ela tem muito... Ela é muito boa, cara. Porque ela tem até mesmo... Como é que é mesmo a palavra, mano? Ela tem até mesmo o autodod, mano. Então, ela é... É uma das Genkais melhores que a gente vai ter aqui no nosso Shindolife, mano. Ela é muito boa mesmo, cara. Olha, recomendo ela muito, mano. Se você souber utilizar, ela é muito OP. Principalmente esses dragões aqui que tem que... Não estão mais tão fortes, mano. Mas mesmo assim, cara. São bem OP lões, mano. Eles tinham um range muito maior antigamente. Muito boa mesmo essa Genkai, cara. Olha, recomendo muito ela. Então, aproveita aí, mano. E fora que ela tem aquela animação muito chata, cara. Essa do C, olha ali, cara. Nossa, essa animação é muito chata, mano. Realmente, mano. É bem chatinho o negócio, cara. Então, é bom você aproveitar essa bruce aqui que é muito boa, cara. Pra o Taijutsu. Então, é aqui que a gente dá a Akuma. A melhor Genkai que você vai encontrar pra PvP e pra farm ao mesmo tempo, cara. Ela vai ser a melhor mistura, mano. Se você tá com essa Shindolife e tem pouco real coin. Recomendo muito tá pegando ela pra você. Tanto pra você utilizar a PvP, quanto pra farmar. Ela vai ser o melhor quebra galho que você vai ter. Principalmente esses clones aqui são muito chatos quando são lançados na impressão de você. E fora que a gente tem esse girassol aqui. Ainda que é um Genjutsu muito chato. Que acaba pegando até mesmo em aliado, mano. Nossa, cara. Isso aqui é a maior chatice do mundo, mano. Esse Genjutsu aí é o mais chato que tem. Fora que o Q dela tira MD e Taijutsu chakra e vida também. Ou seja, bem OP. Na real é muito OP esse bicho. Compensa muito tá pegando essa Genkai. Vamos então agora pro primeiro colocado. Nosso primeiro colocado. Ela é mais ou menos do que a Ryoji, mano. Por um dos motivos dela... Quando você estiver morrendo, você vai voltar no segundo modo. 90 segundos. E já existe, cara. Bug pra deixar esse segundo modo infinito aí, mano. Ou seja, é muito OP, cara. É muito OP. Eu sei que em campeonato, você raramente vai conseguir executar isso daí. Porque também o tempo não vai permitir tudo isso, mano. Mas se caso você quiser, né, mano. Dá uma olhada, né. Como é que faz isso daí. Porque dependendo de campeonatos, você vai ter mesmo que conseguir. Ou seja, é uma boa ideia estar utilizando a Ryoji. E, cara. Ela é muito boa, mano. Porque ela dá TP em cima do cara. Olha isso, cara. Vê se pode um bicho desse, mano. O cara tá lá fugindo do teu combo. Daqui a pouco você dá TP nas costas do cara, mano. Aí ele chorar, né, mano. Você já mete um combo nele, mano. Um combo bom desse daqui, ó. Que nem dói, hein. Aliás, outras coisas aí. Você vai ver um monstro surgindo, mano. Então, por isso, eu considero ela, pra mim, a melhor Genkai que a gente vai ter aqui no Shino Life pra PvP. Então, essa foi a minha lista aí, mano. Espero que vocês tenham gostado dela aí. Espero que vocês tomem ela como inspiração. Eu sei que vai ter gente que não entrou Genkai que você gosta muito pra PvP aqui. Só que isso daqui é, na minha visão, as melhores Genkais que a gente tem pra PvP. Então, muito obrigado por assistir o vídeo que tá aqui, mano. Que deixe o like e o canal. E é isso, mano. Falou, valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau.